Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais vídeo começando aqui no nosso canal. Hoje eu vim trazer para vocês, gente, uma dica bem bacana para você que trabalha com PDF e quer abrir um PDF no celular, mas não tem como abrir, porque você não tem um aplicativo específico para abrir o PDF. Então pessoal, eu vim recomendar para vocês hoje o leitor de PDF, esse aplicativo aqui é grátis e ele é pequeno, 12 megabytes e ele te permite você estar abrindo aí os seus arquivos em PDF, bem fácil, é só você instalar esse aplicativo e ir lá no teu aplicativo, clicar no arquivo na verdade, clicar e vai ser direcional do aplicativo, ele vai abrir automaticamente e vai te mostrar o teu arquivo. É bem fácil, bem simples e esse era o nosso vídeo de hoje.